Eu juntei aqui 5 dúvidas que vocês me mandaram pelo YouTube, pelo Instagram, para responder aqui nesse vídeo, então fica ligado até o final, porque tem bastante perguntas interessantes. Até o que fazer para pagar um apartamento vendo fundo imobiliário, vendo renda fixa, fica aqui que eu vou responder. Então, começando pelo começo, pela primeira pergunta, obviamente, com a queda da Selic, você acha que as pessoas mais conservadoras podem voltar para a boa e velha caderneta de poupança? Bom, eu acredito que isso pode acontecer, mas talvez não por um senso de que a poupança seja o melhor investimento nesse momento, mas talvez por uma questão de insegurança. As pessoas, quando vem um cenário mudando, elas podem ter ali um senso de insegurança e acabam recorrendo a investimentos que elas acreditam que são os mais seguros. Na minha opinião, eu não vejo a poupança como o melhor tipo de investimento, nem o mais seguro, portanto, na minha opinião, não deveria ter essa migração de renda fixa para a poupança. Vale mencionar que a remuneração da poupança, ela acaba perdendo para títulos super seguros, como os títulos do Tesouro, títulos do governo, como o Tesouro Selic. E só para relembrar como é que funciona a remuneração da poupança, primeiro tem um comportamento de remuneração, que é, você só tem a remuneração em si a cada 30 dias, que é basicamente aquele aniversário que você tem do seu dinheiro. Então, você colocou o dinheiro, deu 30 dias, aí sim você recebe a remuneração. Deu mais 30 dias, aí você recebe a remuneração. Já quando a gente fala de um investimento como o Tesouro Selic, por exemplo, ele vai todo dia ali, dia útil, obviamente, ele vai ali rendendo. Então, você não precisa, você não vai ter esse problema de tirar o seu dinheiro antes do trigésimo dia e acabar perdendo todo aquele tempo que você teria tido de rendimento, caso estivesse em outro tipo de investimento. Isso é um ponto. E depois a gente tem como funciona a remuneração em si da poupança. Temos dois cenários. Nos dois cenários, a gente tem a taxa referencial. Então, vamos deixar isso aqui de lado por enquanto. Tirando isso, você tem um outro componente de rentabilidade, onde no primeiro cenário vai ser equivalente a 0,5% ao mês, caso a Selic esteja acima de 8,5% ao ano. Então, se a Selic estiver acima desse patamar, você recebe 0,5% ao mês, mais a TR. Já no outro cenário, quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, aí você recebe o equivalente a 70% da Selic mais TR. Então, TR é igual nos dois, não tem por que a gente comparar aqui. Mas já no outro cenário, a gente vê que 0,5% ao mês vai dar ali praticamente seus 6% ao ano, aproximadamente, um pouquinho mais se a gente considerar ali juros compostos. Então, você já está abaixo do 8,5% que você receberia na Selic. Já no outro cenário, que é 70% da Selic, por ser 70% da Selic, sempre vai ser menos do que a própria Selic. Então, esse componente da remuneração, ele sempre vai ser menor do que a Selic. Depois a gente vai para a TR. A TR, ela pode fazer a diferença para você ter uma remuneração no total maior que a Selic, por exemplo? Pode até ter um cenário muito pontual, de curtíssimo prazo, onde isso seja verdade, mas na maioria dos casos, não. Tanto é que se você olhar no histórico dos últimos anos, você vai ver que a TR passou um bom tempo zerado. Ou seja, nessa questão que eu falei, 70% mais TR, esse TR era igual a 0. Então, você só recebia os 70% da Selic. Ou 0,5% ao mês mais TR, se a TR era 0, você só recebia também o 0,5%. Então, novamente, a gente volta para você estar abaixo da Selic. Inclusive, hoje, se você olhar, você vai ver que o acumulado da TR está ali aproximadamente uns 2%. Isso também, se você somar com a outra parte, que é 0,5% ao mês, você ainda está abaixo da Selic. Então, veja, a poupança, praticamente em 100% dos casos, ela vai render menos do que o Tesouro Selic. Você ainda pode colocar a tributação de 15% ali no seu rendimento do Tesouro Selic. E ainda assim, o Tesouro Selic vai render mais que a poupança. Então, essa migração, para mim, não faz muito sentido. Eu entendo que, mesmo que você esteja pensando em colocar o dinheiro em algo mais conservador, talvez até tirar de renda variável, se é o que você está pensando, a poupança não seria a minha primeira opção. Um título público, para mim, faria mais sentido e seria mais rentável e tão seguro quanto. Segunda pergunta. KNRI e ALZR, o fato de serem híbridos, traz desvantagens ou só vantagens? Eu vou ampliar aqui a minha resposta a todos os tipos de fundos híbridos, até porque a gente não precisa se limitar apenas a esses dois fundos. Quando você tem um fundo de tijolo híbrido, ou seja, ele consegue investir em praticamente qualquer setor, lajes, logística, renda urbana, agência, faculdade, etc, etc. O que isso traz de vantagem? Flexibilidade. Então, o gestor consegue sempre olhar para onde está mais interessante você investir e ter um retorno mais interessante. Então, a flexibilidade, na minha opinião, é a maior vantagem de você ter um fundo híbrido, por conta de você conseguir acessar um leque maior de tipos de imóveis, além de, obviamente, a diversificação em si. Você tendo diferentes tipos de imóveis, você também dilui riscos que podem afetar o setor completamente. Então, se você tiver ali alguma coisa que afetou todo o setor de logística, se você está em um fundo que é 100% logística, esse fundo vai ser 100% impactado. Se você está em um fundo híbrido que tem um pouquinho de logística, é só esse um pouquinho que será afetado. Então, as vantagens, as principais vantagens, na verdade, flexibilidade e diversificação. Mas isso pode trazer desvantagem? Pode, porque quando você dá muita liberdade para um gestor, isso pode acabar também causando erros. O gestor não é a prova de erros, ele não é a prova de balas, ele pode acabar errando. Quando você dá muita liberdade, ele querendo fazer o melhor ali, ele pode acabar fazendo um negócio que talvez não seja tão interessante para o fundo. Acaba sendo uma decisão errada. Ou, por ser tão híbrido, ele pode talvez comprar um imóvel que não te agrade tanto, porque não fazia parte daquele setor que você gosta, por exemplo. Então, eu não vejo, na verdade, como uma desvantagem. Eu entendo que é uma característica que pode trazer algum resultado para você de forma negativa, dependendo das suas premissas. Então, de forma geral, ser híbrido, na minha opinião, é positivo e é o futuro da indústria. Mas entenda que, por ser híbrido, essas coisas podem acontecer. O gestor pode acabar errando, ele pode também acabar colocando alguma coisa no portfólio, que talvez não te agrade tanto. Então, só para reforçar, eu vejo como benefícios e algumas características que podem ali trazer alguma coisa que você não goste tanto. Pergunta número 3. Data de compra de uma emissão, considero somente a data de conversão? Como é que funciona o raciocínio aqui? Quando você entra numa emissão, você pagou. Você subscreveu, você pagou. Esse é o dia que você vai computar ali na sua planilha como dia de compra. Só que você não comprou o fundo com a cota 11. Você comprou um com a cota 13, ou 14, ou 15, depende ali de quando que você está participando. Mas você comprou um recibo. Então, você, naquele dia que você pagou, você recebeu esse recibo. Esse recibo, inclusive, ele rende também ali os rendimentos mês a mês para você também. Inclusive, é por isso que é importante você também computar na sua planilha, porque quando ele pagar os rendimentos, você anota também. Quando chegar a data de conversão, onde esse recibo número 13 vira número 11, ou seja, vira a cota principal, aí você vai ter que fazer um ajuste ali na sua planilha que esse dia de conversão foi o dia que você recebeu essas cotas número 11 e daí você também zera a sua posição do número 13. Então, não é exatamente uma data de compra, é basicamente a data que você vai converter de 13 para 11 e não uma compra necessariamente, porque a compra já foi lá atrás. Fez sentido? Então, basicamente, você tem a data de compra do recibo e depois você tem a data que o recibo vira cota. Nesse meio tempo, antes de virar a cota, ele vai ter seus rendimentos, por isso que é importante você acompanhar esse recibo e depois que ele virar uma cota final 11, aí todas as cotas rendem igualmente, como são todas as cotas final 11. Quarta pergunta, em novembro, os rendimentos dos FIIs de papel já devem voltar a subir? Bom, o dia aqui que eu estou gravando esse vídeo, dia 10 de outubro, na verdade, se você olhar, eles já voltaram a elevar os seus rendimentos e para entender um pouquinho melhor esse comportamento, a gente precisa entender o porquê que eles caíram no começo, no início dessa história, porque a maioria dos fundos de papel, a remuneração deles é atrelado ao IPCA, então eles são corrigidos pelo IPCA, então se o IPCA do mês a mês sobe, a remuneração desses fundos sobe também, se o IPCA cai, a remuneração desses fundos cai também. Se você pegar, digitar aí no Google, histórico do IPCA, você vai olhar uma tabela ou um gráfico que mostra quais foram os últimos IPCAs mensais e você vai ver que a gente teve alguns que vieram no campo negativo e para vários fundos de papel, o campo negativo corrige também, só que obviamente vai corrigir negativamente. Isso fez com que o rendimento dos fundos de papel, alguns mais do que outros, porque daí a gente pode até entrar em outro tema sobre o método de distribuição, de contabilidade dos fundos, mas eu não vou falar nisso nesse vídeo, eu posso talvez no próximo vídeo? Se você olhar esse gráfico, você vai ver que alguns fundos mais do que outros foram afetados por esses IPCAs negativos e daí a remuneração caiu bastante. Só que aí voltando para o campo positivo, como atualmente estamos agora, pelo menos hoje que eu tenho os dados dos últimos IPCAs, a gente consegue ver que o IPCA já voltou para o campo positivo e logo deve corrigir os rendimentos dos fundos de papel para cima também. Alguns que você já viu que caíram bastante, já anunciaram aqui o rendimento recente de setembro e já mostraram uma elevação. Ainda não voltaram para patamares que tinham no passado, mas já estão maiores do que os últimos rendimentos que eles tinham anunciado. Então entenda o seguinte, para ficar super claro, IPCA subiu, rendimento acaba sumindo também. IPCA caiu, rendimento também tende a cair, só que tem uma defasagem de normalmente dois meses. Então se anunciasse hoje o IPCA, o novo IPCA, vai demorar ali mais ou menos uns dois meses para esse IPCA afetar o fundo, mas acaba afetando. E só para deixar também uma outra observação, tem alguns fundos de papel, principalmente os gestores deles, que acabam tentando deixar a distribuição um pouco mais linear dentro do possível. Então eles usam outras ferramentas dentro do portfólio para tentar segurar um pouco mais o rendimento do fundo. Mas assim, só para você entender a parte teórica, IPCA para cima, rendimento deve subir também, IPCA para baixo, rendimento deve cair também. Então a gente está vendo já melhorar um pouco o rendimento, deve continuar melhorando um pouco mais também nesses próximos meses. Quinta pergunta, zerar posição em fundos imobiliários ou IPCA mais 2045 para pagar as contas de um apartamento? PS, todo o resto já foi gasto na reforma. Bom, aqui é uma pergunta extremamente complexa, porque para poder dar uma resposta bem específica, eu teria que entender um pouco mais dessa situação. Então você que fez essa pergunta, ou você que se encontra em uma posição talvez similar, eu vou passar algumas coisas para você tentar avaliar aí como que você toma essa decisão. Então tudo vai partir, para dar tudo certo, tudo precisa partir de um bom planejamento financeiro. Então quando você faz algum investimento, pensando em resgatar esse investimento, para daí usar para um apartamento, por exemplo, normalmente você pensa em renda fixa. Então talvez, dentro dessas duas opções, renda fixa seja a opção mais adequada para você vender e pagar o que você tiver que pagar no seu apartamento. Mas eu não sei quando você comprou essa renda fixa, eu não sei quanto dinheiro tem ali, eu não sei o seu resultado, talvez nem seja uma boa ideia você vender. Mesma coisa para os fundos imobiliários, fundos imobiliários, eles são renda variável. Renda variável a gente não pensa em investir ali para resgatar em pouco tempo para pagar uma conta, principalmente um apartamento, porque se a gente tiver em um momento ruim, negativo dos fundos imobiliários ou de outro ativo de bolsa e for o momento que você precisa resgatar, é capaz de você resgatar menos do que você tinha no começo. Então ali, normalmente, não é a melhor decisão. E obviamente eu como superfã e embaixador dos fundos imobiliários, eu não gosto de vender fundo imobiliário, eu gosto de sempre comprar e aumentar a minha renda. Então eu sou meio enviesado nessa parte. Mas, aqui vem um ponto também importante. Aqui fica um pouquinho mais complexo, mas você, mas cabe você avaliar também. Você falou de pagar as contas do apartamento. Eu não sei se é um financiamento, eu não sei se é alguma parcela específica, eu não sei se são contas normais do dia a dia, mas você pode, caso não seja a conta normal do dia a dia, né, de água, luz, essas coisas, se for realmente uma dívida que você assumiu como financiamento, você pode sentar, pega uma planilha, pega o papel, pega o que você precisar ali para calcular, os juros que você está pagando nesse financiamento. Porque se você tem o dinheiro em mãos e os juros têm ali uma taxa específica, só que se você pegar esse dinheiro que você já tem e investir e você, com esse investimento, receber uma taxa maior do que o financiamento, talvez seja mais interessante você não quitar esse financiamento. Mantenha essa dívida, porque o teu dinheiro investido paga a dívida e sobe. Então, só que aí, obviamente, para você saber se esse é o caminho, você vai precisar sentar, ver a dívida aí que você tem, os juros da sua dívida, ver aí os juros ou o retorno que você vai ter com o seu investimento, lembrando que ainda a fixa costuma ser mais adequado para esse tipo de coisa, ver se a conta fecha, se a conta fechar, talvez seja mais interessante você manter a dívida e vai pagando ali as parcelas no mês a mês. Então, assim, não tem como eu te dar a resposta certa, justamente quando eu tenho todas as informações. Mas entenda que uma dívida inteligente é uma dívida que você consegue casar com o investimento. Esse exemplo que eu dei é uma dívida inteligente. Se você tem o dinheiro em mãos, os juros da dívida são menores do que o do investimento, então é uma dívida inteligente, porque você investe e paga a sua dívida e sobe. Mas se for inverso, ou seja, se o financiamento é mais caro do que você conseguiria com o investimento, dinheiro, então aí sim, talvez faça sentido você quitar essa dívida, talvez vendendo alguma renda fixa aí, que costuma ser da onde você tira o dinheiro para fazer esse tipo de pagamento, caso você não tenha uma reserva já feita para isso. Mas o conselho, o grande conselho aqui é sempre ter um bom planejamento, sempre tenha com antecedência o plano de aonde você vai colocar o dinheiro para deixar investido, aonde vai estar a sua reserva, da onde você vai tirar para pagar. Se tudo der errado, você tem um plano B, você tem uma reserva de emergência, esse planejamento vai te salvar de fazer muita besteira. Então, não era a resposta direta e específica que eu imagino que você queria, mas espero que tenham sido algumas orientações que vão te ajudar aí na sua jornada e na sua decisão. E as ofertas de Black Friday estão chegando e para você não ficar de fora e perder tudo o que a gente tem a oferecer, entra aqui na descrição, clica no link, cadastra o seu nome para você não perder tudo o que a gente vai anunciar na Black Friday. O link está aqui na descrição, é só clicar, deixar ali o seu cadastro para você receber tudo em primeira mão. Inclusive, se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, me segue nas redes sociais, ativa o sininho também para você não perder o próximo vídeo e a gente se vê na próxima.